Tu és de legras e rostas do amor, por Deus descontorada, Por Deus descontorada, com ardor, na água da mais fina flor, no mais antiga voz, Que na vida é preferida, pela beija flor, se Deus me fora tão tremendo, Que na vida é diferente, de luz, formada numa bela, deslumbrante e bela, Teu coração junto ao meu, se é o meu, pregado, crucificado, ao céu, no aborante e peito teu.